Agora, vamos com tudo, vamos, vamos! ...na partida do Beira Rio. Aí o Cegoube argentino dá um fenérgico intenso, cobra isso do time o tempo todo. Lá vem o Arias, hein? Ele é agitado lá pelo lado direito, cruzou. Lá vem o Arias, 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 erra. Aí o rebote, bola, vem na Arias, opa, já subiu a bandeira lá. Não vale nada, estava em posição irregular o jogador do América de Caliço. E aí o Velasco manda a bola para dentro da área, atenção, olha o perigo. Lindoso, tenta a enfiada na direita e tomou a talha. Chegou no Ramos, tocou para o meio da área, Moledo, afasta a defesa, tirou o Moledo. Na dividida, olha só, abrimendu, de novo a batalha, avançou, entrou na área, driblou. Inspire-se em The Rock na segunda temporada de The Titan Games. O episódio sábado, 10h30 da noite, no Fox Channel. E aí o Sierra vem para bater essa falta, movimenta, movimenta na área. Com o Heitor, vai para cima, o batalha fez um cruzamento. Cruzamento, a bola viaja, a lomba foi lado. O povo vermelho feliz, lançamento na área, voa. Seca essa daí, galera. Bola cruzada na área, afastou o Velasco, controla a bola, faz o cruzamento, manda na boca do gol. Desídeo, cadê essa lomba? Adrian Ramos, voltou, tocou para trás, Suíra. Carrascal, manda para a área, bate, rebate, sobra. E o árbitro interrompe, toque ali do Pascal Guerreiro em cá ali. Vem o Inter, Bosquilha! Faz todo sentido, vamos embora. E quem sabe agora, Patrick. E lá vem bola, Moreno, na entrada da área. Muito bem, opinião do Zinho, do Calçadinho. E olha o América aí, no travessão! Nossa, cruzamento! Incrível, hein?